Eletrizante, essa palavra pode definir o que foi o Atlético contra o Flamengo no Mineirão? Conta pra nós, Vitor Moreira. Um Atlético ELETRIZANTE, impiedoso, embalado pelo torcedor que recebeu o time no Mineirão com a tradicional Rua de Fogo. Eu sou um time que vai ser um campeão! Olê, 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 olê! Meu pensamento é que a torcida, sempre quando entra, nos bons momentos e nos malos momentos, se fazem sentir. Então, eles também participam da vitória. Quem entrou incendiando o clássico contra o Flamengo foi Eduardo Sacha. O centroavante atleticano marcou duas vezes. O primeiro aos três minutos de partido. Aos cinco minutos, ainda do primeiro tempo, o Keno deixou dele. Aí sim, na segunda etapa, pra virar goleada, Sacha recebeu de arana e, de cabeça, mandou pras redes. Ainda deu tempo de Zaratio fazer o primeiro dele com a camisa alvinegra. 4x0 que alivia a pressão de uma sequência negativa de resultados e coloca o Atlético na vice-liderança a um ponto do atual primeiro colocado, o Internacional. E é sempre bom lembrar, com um jogo a menos. Olha ele aí, ó! São Paoli não estava em campo porque cumpria a suspensão. Mas o camarote era pequeno. O treinador ficava pra lá e pra cá. Deu certo, goleou e fez o dever de casa. E dizer-lhe à torcida que aqui há muito trabalho. Às vezes nos toca ganhar e estar aí arriba e outras não nos toca. Eu falo que venhamos de quatro jogos sem vitória. E, bueno, agora com um rival muito difícil pudimos fazer um bom jogo, que foi produto da semana. Que eles se queden tranquilos, que trabalhar sempre se trabalha. Às vezes se consiga o objetivo e às vezes não. Ojalá podamos ganhar todos os jogos, é muito difícil. Mas para isso trabalhamos. Daqui a pouco, os melhores momentos, a repercussão dessa vitória. O que a que se deve, Fael, à transformação do time em relação aos últimos jogos? Eu concordo com ele que ganhar um jogo é muito difícil. Mas o comportamento tem que ser o mesmo, né? O resultado, bola na casinha. Aí tem vários atores que influenciam. Mas o primeiro minuto, três minutos de jogo ali, eu já falei, né? Com a Moreno do lado, hoje vai ser diferente. O Galo já está com um comportamento, uma atitude diferente. Quando perde a bola, pressiona, marca em cima. Contra o Palmeiras não, parecia um time assustado. Como o São Paulo falou, o emocional do time parecia abalado. Contra o Flamengo, desde o primeiro minuto, eu vi que ia dar certo. Para mim, o diferencial foi a entrada de três zagueiros, porque o Rabelo garantia que o Guga pudesse subir sem ficar descoberto. E quando o Alonso subia pelo lado esquerdo, o Hever e o Alonso também se deslocavam um pouco para cá. E o Alonso subia sem preocupação. Com dois zagueiros, se o Alonso subisse, ficava só um zagueiro. Ou quando o Guga subia, a gente amarrava tanto o Savarino. Por que o Savarino rendeu muito ontem? Porque tinha o Rabelo, tinha o Guga à frente dele e o Savarino não precisava recuar tanto. Destaque para a Rua de Fogo, parabéns para a torcida da loucura que protestou durante a semana, mas ontem foi lá, apoiou, fez uma festa, que saudade que eu estou. Não vou porque eu tenho meu probleminha de asma aqui, não posso perder esse negócio de jeito nenhum. Mas festa muito boa, estou morrendo de saudade do Mineirão. Ô Toledinho, semana passada você falou sobre isso, aí você vai dar a sua opinião que você estava querendo aí. Mas Fael, aqui o Vinícius Rosário está dizendo que normalmente só se analisa o lado flamídia. Nunca falam do belíssimo futebol do Galo. A Toledo falou sobre isso em relação ao Corinthians na semana passada. Você sente isso também? O Everton Ribeiro finaliza com dois minutos. Com três o Galo faz o gol. Acho que com sete minutos faz o segundo. A outra finalização vai ser aos 30 minutos do Alonso Franco. O Everton é mero espectador no bom momento do Flamengo no jogo. É a chamada pressão controlada. Você dá a bola para o adversário, ele vem e não consegue fazer nada. Você pega e tenta nas investidas. Você não vê o Flamengo sendo muito superior naquele momento em que ele tem a posse de bola. Então, aqui o mérito todo do Atlético que jogou de forma inteligente. E o que eu falo é o seguinte, tem narrador aí da concorrência que ia ficando uma tristeza contra o Corinthians e Flamengo. A gente estava falando do Corinthians. Só falta o cara chorar. É gol do Atlético. Gol, meu Deus! Eu não acredito. O Toledo estava falando do Américo e do Corinthians que o narrador ficava gol do Fagner e tal. E esse mesmo narrador no Galo e São Paulo na Libertadores de 2013, ele quase chorou a hora que o Galo fez um par com o São Paulo. Não, é isso aí. Você correu de dois narradores e naquela final do Cruzeiro contra o Flamengo, dois narradores. Que a gente vendo depois, camarada, quando o Fábio pegava o pênalti, pegou o Fábio. O cara daquele desânimo, o Fábio pegava o pênalti. A gente sabe disso. Agora, eu sei por que que o Atlético melhorou. É esse treinador cover aí, ó. Ele é mais tranquilo. Ele é tranquilo. São Paulo cover, ele é tranquilo. O outro fica dando burro lá atrás. De verdade, fica dando burro lá atrás, quebrando as coisas lá no Neirão, que estava lá nervoso, jogando latinha para os lados. É isso. É, ó. Estava super nervoso. E o cover dá tranquilidade. Deixa o treinador de verdade lá fora, que a turma fica mais calma. Eu falei dele durante a semana, né, que ele sempre conversa um pouco mais com a turma no vestiário, passa a instrução de forma serena. Vamos lá, então. Daqui a pouco, os melhores momentos.